J. Janis, áudio e vídeo J. Janis gravando tudo Você só me vai, 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 vai Vai, vai Meu amigo Ebert Viagens Em Planalto Eventos Aí Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou sentar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa dona Tinha Aí se garante Tchau Tup, 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 tup Dário Raquel É Beijo essa safada E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão, vai Janzinho, vai No paredão, ela vai jogando a raba Vou sentar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa dona Tchau 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 Vai, vai Galera de esperativa Aquele abraço! E bora! Galera maravilhosa do Olho d'Água dos Negros! Meu brother! Jotas James, áudio e vídeo! Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Calma, amor! Vai, chega! Se liga aí na tela do celular Calma, amor! Vai, chega! Se liga aí na tela do celular Vai! Vai! Vamos lá! Viva! 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 Tu lembrou, né? Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha E abro o coração dessa novinha Calma, amor! Vai, chega! Se liga aí na tela do celular Calma, amor! Calma, amor! Vai, chega! Se liga aí na tela do celular Vai! Aaaaaaaaiiiiin! Tchau! 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 Se liga aí na tela do celular Jotas Jamis, áudio e vídeo Isso é Dário Raquel Jotas Jamis, áudio e vídeo, gravando tudo Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na sua clicada, no teu rebolar E amorzinho safado Deu chá de cama, bem dado Volta, mozão, que eu tô viciado Inscenário, Raquel! Bora, pica-pau dos teclas! Galera dos morrinhos! Bora, Lulu do acordeão! Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E eu pensando que era amor, mas ela só queria condição Volta, mozão, que eu tô viciado, na sua clicada, no teu rebolado Que amorzinho safado, deixa de cama bem dado É, é, toma, toma, toma Bebido, tô aí! Vai, vai! Vário Raquel! Michele! Yeah! Viva! 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 Viva!